O que é o BATCHAT? Essa palavra significa muito para poucos. Sem qualquer eufemismo, é uma verdadeira lenda do World of Tanks. É rápido, bonito e, claro, tem uma blindagem bem fina. No entanto, isso é ótimo. Mas a pergunta é, por quê? A divisão dos tanques franceses sempre foi diferente das outras. Os jogadores ficaram impressionados desde a sua estreia. Esses tanques eram estranhos comparados com os típicos veículos soviéticos e alemães. Passou muito tempo desde então, mas, vamos ser honestos, nada mudou muito. Aqueles que nunca jogaram com BATCHAT, todos entendem da mesma maneira. Ou melhor, não entendem nada. Esse é um fantasma. Um fantasma. Um devastador. Quantas vezes você chegou em uma batalha aleatória e, logo em seguida, em um momento, um instante, um flash traçado azul celeste pegou justo você. Bang, boom! O seu veículo foi destruído. É, o BATCHAT era assim. Mas esta é apenas uma das formas que os jogadores viram. Na prática, as coisas não são exatamente as mesmas. Em primeiro lugar, um tanque médio deve ser versátil. Ele deve ser capaz de detectar veículos inimigos e absorver qualquer dano. Em linhas gerais, um tanque médio ideal é uma mistura de um tanque leve e um pesado. Entretanto, os cromossomos do BATCHAT se misturaram pouco. Para ver quais os aspectos que o BATCHAT herdou dos tanques pesados, você precisaria de um microscópio. A blindagem do BATCHAT é um clássico francês. Papelão, fita adesiva e saliva do motorista. Basta pensar. A blindagem mais espessa dele é de apenas 60 milímetros. Sem brincadeira aqui. Em primeiro lugar, todas as piadas já foram feitas. E em segundo lugar, provavelmente elas fariam você chorar ao invés de rir. No entanto, este francês pode dar um pouco de alegria aos outros. Algum tempo atrás, os artilheiros fizeram um joguinho. E pegaram o BATCHAT viajando a toda velocidade. E pela primeira vez, alguém agradeceu a artilharia no chat. Claro que na prática as coisas não são tão ruins. Destruir o BATCHAT depende de dois fatores. Precisão e sorte. Ele é incrivelmente rápido. Bater esse encrenqueiro na velocidade máxima é difícil como catar piolho em macaco. Você pode tentar fazê-lo, mas não será fácil. Sua velocidade máxima é de 65 quilômetros por hora. E sua potência na relação do peso é maior que 28 cavalos por tonelada. Este tanque bonito não rola. Ele voa. Recuar saindo do morro em Rimmelsdorf é bastante simples. No entanto, você pode achar a parada um problema. Em momentos como este, você vai começar a se arrepender de suas ações. Mas não por muito tempo. De qualquer forma, o BATCHAT é o tanque médio mais rápido no jogo. E isso é um fato. Mesmo o Leopard 1 e o AMX CDC não podem com o BAT. O primeiro não tem a potência em relação ao peso. E o segundo não tem velocidade. Em qualquer corrida de velocidade, ambos vão ficar comendo poeira. Mas tem um problema. Eles não precisam ser os mais rápidos. Ao contrário do BATCHAT, o Leopard e o CDC podem engabar-se de outra coisa. A precisão de suas armas. As táticas destes veículos são muito simples. Se você estiver na linha de fogo, apenas fuja e atire de longe. O BATCHAT não pode fazer isso. A dispersão do canhão a 100 metros é de 0,38. Vamos apenas dizer que isso é muito. O suficiente para provocar gritos e até mesmo raiva. O longo tempo de mira realmente atrapalha. Então, você não pode jogar eficazmente como sniper. Porque jogar como um sniper no BATCHAT é apenas... bobo. Seu canhão simplesmente não foi projetado para isso. Com as distâncias médias e curtas, você vai conseguir realmente mandar ver. O carregador automático com 5 projetas pode destruir qualquer veículo inimigo com menos de 1950 HP. A recarga dentro do tambor leva 2,7 segundos. Colocando em termos simples, o T-62A, por exemplo, pode ser um excelente veículo durável por um momento. E uma pilha de sucata de ferro 11 segundos mais tarde. A recarga do próprio tambor demora cerca de 40 segundos e isso não é um problema. Bem, pode se tornar um porque deixa você sem seu canhão por um tempo. Mas ainda não tanto tempo quanto a recarga do Waffenträger. A velocidade do BATCHAT permite usar esses 40 segundos de desamparo sabiamente. Ele pode mudar de flanco ou apenas esconder-se para reduzir o seu risco de ser atropelado. E no início da batalha, ele se lança e descobre os primeiros inimigos. Que veículo bom, hein? Você não pode disparar ainda, mas ele já está ajudando a equipe. Mas não deixe esse altruísmo enganá-lo. De qualquer forma, o BATCHAT é o tanque mais egoísta do jogo. Ele sempre usa o HP de seus aliados para o seu bem. Enquanto outros estão sendo atingidos e destruídos, ele pode apenas sentar e assistir. O BATCHAT também não se importa nem um pouco quantos pontos de vida seus aliados perderam. Sua prioridade é descarregar seu tambor no momento certo. E isso não é sempre ruim. O BATCHAT ficou tão acostumado a pensar apenas em si mesmo, que é um dos poucos tanques que não tem medo de ir sozinho contra 5 ou 6 inimigos. O que importa é quantos projetos ficam. Muitos não penetram no francês. O BATCHAT é um veículo difícil que exige decisões rápidas dos jogadores. Não se pode ignorar essa peculiaridade. E é muito simples. Tem que manter o foco durante toda a batalha. Ou vai ser destruído antes de descarregar o seu primeiro tambor. Então, se você não quer acabar mal, seja esperto. Olhe pra você. Agora, olhe pra mim. Eu estou montando em um cavalo. Eu estou montando em um cavalo. Eu estou montando em um cavalo.